E aí galera do canal, cuida cuida, piadazinha de bigode, vai dar um rolê bom, só pegar aqui, pegar as estradas ali, vamos ver o que vai dar hoje, vai passar a ficar leve aqui, bigode aqui atrás, bigode aqui na mão, bigode no espolho, bigode no céu, vamos atrás, cuida, que clima hoje olha, calcular, branquinho, 5 da manhã. E aí galera, uma paradazinha aqui agora, galera foi o seguinte, a moto aqui deu prego, rapaz, nós fomos para uma oficina, das 7 da manhã até agora, vai dar 9 horas já, perdemos esse tempo todinho ali, ajeitando a moto. Mas vamos continuar a viagem, estamos à procura aqui, paramos no ponto aqui, e olha o pontozinho aqui, e é isso daí, nós fizemos uma parada para ver se escuta algum bigode aqui nesses cajueiros, até o momento nada, mas é isso daí, vamos na frente. É isso daí galera, mais uma paradazinha por aqui, estou escutando aqui para ver se acha alguma coisa, até o momento nada, esse bigodezinho aqui é, é outro de teste, certo, é um bigodezinho muito bonitinho. E é isso daí, até o momento nada, estamos rodando aqui nas regiões. Cafézinho, cuida, cuida com bolachinha, cuida, cuida, vamos desencapando aqui os bichinhos, achamos aqui um tornozinho aqui, que provavelmente vai ter bigode, passou um por aqui já piando, o galera vai rejeitar o bichinho, a ração aqui não falta não, viu, olha o mói aí atrás, o galera vai colocar ali agora o dele, e vamos aguardar aqui. Cuida, galera, show de bola. Galera, é o seguinte, continuando aí a filmagem, é, bigodeiro a gente não achou assim, bigodeiro macho não, mas tem uma fêmeazinha ali no meio, certo, é, próximo ali a gaiola do bigodeiro ali tem um papacapim, nessas gaiada ali, ó, tem golinha, tisio, canário-pirrita, tem um caboculino marrom também, só que eu não estou vendo ele no momento, mas tem também, certo, e é isso daí, amanhã tem campeada de papacapim e coleiro, hoje é sábado, certo, amanhã, domingo, vocês aguardem aí, que se Deus quiser, filmazinha top de papacapim e coleiro aqui, certo, disputando. Ali, ó, papacapim ali, do lado do bigodeiro, top, top, viu? E é isso daí, ó o caboculino ali, galera, ó o caboculino, show de bola, filmagem top, viu? Caboclo, golinha, canário-pirrita, papacapim, tisio, e bigodeiro. A bigodeirazinha é uma fêmeazinha, galera, ela está rodando por ali, só que não está sentando nas gaiolas, não, acabou de aparecer aqui. Se Deus quiser, ela vai ficar por aqui e vai trazer um machozinho para a gente brincar, se divertir, né? É isso daí. Deixar a filmagem aí para vocês aí, ó. Caboculino, papacapim, tisio, bigodeiro. Aí eu vou um... Ó, a fêmeazinha, lá está a fêmeazinha, acabou de voar, ó. Acabou de voar. Está voando aqui uma galera. Lá está o caboculino ali, sentou atrás do papa. Ó, cena rara aí, ó. Papa, capim, caboculino, no mesmo canto, ó. Show de bola, golinha, papa, capim, canário, pirrita, bigodeiro voou. Top, top. É só ver aqui no Criar para Preservar. Vá! É só ver aqui no Criar para Preservar. Show de bola, galera E é isso daí Vamos ficando por aqui Até amanhã, certo? Essa foi a campeadazinha de bigode Com muitas surpresas, muita Alegria por ter Visto essas aves aqui Amanhã, se Deus quiser Essa é uma filmagem top de pava capim Vamos trazer um bigode também Porque apareceu a femezinha, né? Pode ser que apareça um macho, né? E é isso daí Valeu! Aí pra complementar A campeadazinha de bigode Agora vamos comer uma cajarona Olha É verde que ela é boa Essa não, viu? Qual canto? É doido, mano Até o momento tem bigode não, viu? Solto cantando não Só a femezinha Apareceu um macho Mas não cantou Apareceu um macho junto com uma fêmea lá Mas não cantou não E nem foi pras gaiolas Aí agora nós estamos Deixamos os bigodes lá Onde Onde apareceu a fêmea E agora nós estamos aqui Dando um rolezinho aqui Achamos esse pé de cajaiona aqui Pra matar a fome E agora nós estamos aqui